Fala, galerinha! Esse aqui é mais um vídeo do Elefante Literário. Meu nome é Norberto, se você ainda não me conhece, e hoje eu vim falar um pouquinho sobre a maratona que sempre tem no finalzinho do ano pra quem tá desesperado com as leituras, pra quem tá correndo atrás do tempo perdido, que é a maratona do desespero. Essa maratona sempre é organizada por Thaís, do canal Pronome Interrogativo, e tem alguns temas, na verdade não lembro se nos outros anos teve temas, mas esse ano tem um tema que é caça ao tesouro, e essa caça ao tesouro vai acontecer durante as lives de leituras que vão acontecer, durante os 15 dias de maratona, que estão aparecendo aqui na tela. Como todas as outras maratonas que tem ao longo do ano, o intuito dessa é você basicamente ler mais, sem necessariamente enlouquecer, apesar do nome, que é a maratona do desespero. Mas sempre tem alguns desafios pra você meio que se nortear, se você ainda não conhece a estrutura de uma maratona de literatura, né? Uma maratona literária. E pra cada desafio você pode botar um livro naquela categoria que se encaixe, mais ou menos, pra montar a sua tibiar, escolhendo entre os livros que você quer ler da sua estante, pra desafogar todas essas leituras paradas que tem aí. Os desafios dessa maratona são, e os meus livros, respectivamente. Prisioneiro. Um livro que você comprou no início do ano, ou em 2020, e ainda não leu. O livro que eu coloquei aqui pra esse desafio, pra cumprir esse desafio, foi o livro O Homem Sem Doença, de Arnon Grunberg. Essa edição aqui é publicada pela editora Rádio Londres, que junto desse eu comprei mais outros dois livros. Li só um deles, ainda faltam dois, no caso. Eu não lembro nem se foi em 2020 que eu comprei. Pode ser que tenha sido em 2019. Mas é antiguinho aqui na estante esse livro. Eu não sei nem sobre o que fala muito a sinopse. Eu meio que comprei as cegas, confiando na indicação de Hilário Souza, que tem um canal aqui no YouTube também. O próximo desafio é Capitão. Um livro de autor ou autora que você ama muito, e que ficou postergando durante o ano pra ler. Assim, não vou dizer que é um autor ou autor que eu amo muito, assim, mas eu já li todos os livros, e falta esse único aqui, que é bem fininho, inclusive, pra terminar todas as leituras, que é O Vilarejo, de Rafael Montes. Eu sei que, inclusive, tem muitas pessoas que não gostam muito da escrita dele, não são muito fãs, não são muito chegados, mas eu gostei dos livros que eu li até hoje. Tem personagens bem problemáticos, assim, trata de assuntos bem pesados. São livros que você fica meio que duvidando de muitas coisas, meio que questionando muitas coisas, né? Mas esse aqui é um livro que eu tenho muita vontade de ler, e é bem fininho, ótimo pra colocar em maratonas. O próximo desafio, então, é o Navegador. Um livro fora da sua zona de conforto, mas as estrelas dizem que você vai gostar. Ah, esse livro aqui é um livro que foi lançado faz pouco tempo, durante esse período de pandemia, do autor Eduardo Leite, que é nosso grande conhecido daqui, que acompanha o canal. É o livro Poemas do Isolamento. Não que seja, assim, fora da minha zona de conforto, mas eu não tenho muitos livros que se encaixam nessa descrição, de fora da zona do conforto. E poema não é uma coisa que eu leio sempre, né? Então, já que eu comprei esse livro aqui, vou ler, e ele também é bem fininho, super rápido de ler, é muito bom pra ler em maratona. O outro livro que eu li do autor, que é o Romance Maremoto, eu gostei demais, se não me engano, é de 5 estrelas, e favoritei, então eu espero, assim, gostar bastante desse livro também, que foi lançado antes do outro, inclusive. Próximo desafio, Contra Mestre. Aquele livro que você vai colocar na lista de leitura e vai te salvar do flop. Esse aqui é um livro que eu tô, assim, confiando, né? Eu ganhei de presente de um amigo secreto, dos booktubers, que teve, mais uma vez, não lembro se foi ano passado ou se foi ano retrasado. O tempo passa meio doido nessa época de pandemia, né? São dois anos da vida que a gente nem vê passar. Mas o livro que eu estou confiando, né? Que estou apostando minhas fichas de que vai ser uma leitura que vai me salvar do flop. Apesar de que os livros que eu coloquei são fininhos, eu acho que vai dar certo. Mas o livro é Ponciá Vicêncio, de Conceição Evaristo. Eu li de Conceição Evaristo Olhos d'Água, que é um livro que eu amo demais, e esse aqui eu também tô, assim, com boas expectativas pra que seja uma ótima leitura. Espero que seja mesmo e que venha aí, que eu já enrolei bastante tempo pra ler também. O último desafio é O Mestre Artilheiro, um livro que muitas pessoas não gostaram, mas você tem certeza que vai amar. Mais uma vez eu roubei aqui nessa categoria. É um livro que, na verdade, não vi muitas pessoas falarem sobre, e se eu não me engano, as que eu vi falarem sobre falaram bem. O autor desse livro é Matt Haig. O livro é Os Humanos. Ele é autor de A Biblioteca da Meia-Noite também. E A Biblioteca da Meia-Noite é um livro que, apesar de ser amado por muitas pessoas, ele tem gerado algumas controvérsias, algumas pessoas que não gostaram tanto assim. E daí, pronto. Eu peguei esse livro. Porque eu tava aqui parado. Tinha que ler mesmo de qualquer maneira. E aproveitei O Ensejo. É o livro mais grossinho que eu tenho na minha tibia. Ele tem 310 páginas, mais ou menos. E eu acredito que o tempo seja suficiente pra ler esses livros durante a maratona. Dessa vez, eu não enlouqueci, não surtei. Coloquei só livros relativamente finos. Mas, além desses livros, ainda tem mais uma leitura, que eu nem sei se eu vou fazer. Assim, espero fazer. É um livro que, inclusive, tá no Kingdom Unlimited, que é o livro A Ilha do Tesouro. Os links eu vou deixar aqui embaixo, os links essenciais. Inclusive, o link pro vídeo de Thaís, que é o vídeo original, onde você pode ir ver e pegar todas as informações bem certinhas sobre a maratona. O link desses livros aqui que eu falei, e o link desse livro A Ilha do Tesouro, eu também vou deixar aqui no box de descrição, se você quiser comprar pra ler com todos. Aí pronto, A Ilha do Tesouro. Eu não sei. Eu acho que eu confundi com aquele outro livro. A Ilha do Tesouro Perdido? Não sei se é o mesmo livro. Sei lá, Robson, Curzoé. Esses livros, assim, de ilha e naufragens. Hã? Então, esses, basicamente... Basicamente não, são esses mesmo. Os livros que eu pretendo ler durante a maratona do desespero, que começam agora dia 5, essa semana, que eu tô postando em cima da hora. O vídeo, inclusive, mais. É sobre isso e tá tudo bem. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você vai participar da maratona, deixa aqui nos comentários também. E algum livro que você pretende ler, ou então algum livro que você quer muito ler até o final do ano, pra eu saber e quem sabe colocar na minha lista também. Eu sempre digo isso. Eu coloco os livros na minha lista e nunca leio nenhum. Quem amou? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. E a gente se vê já já por aqui no Elefante Literário. Valeu!